Música Logo na primeira hora da manhã de hoje uma operação foi deflagrada em Clevelândia Uma série de mandados de prisões foram cumpridos no município Delegado adjunto em Pato Branco e titular em Clevelândia, Dr. Wagner Ferreira Conta como foi o trabalho, resultado de investigação da Polícia Civil Foram diversas investigações, algumas bem complexas Até demandou, a gente teve que fazer um pedido de reforço de policiais para fazer os levantamentos E aí na data de hoje a gente conseguiu, juntamente com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal Deflagrar essa operação, totalizando assim, no total, que também tem outros mandados que estão sendo cumpridos Referente a outras investigações também, tudo no dia de hoje Doze mandados de prisão e uma presunção de adolescente Delegado revela que a ação de hoje é um desdobramento de outra operação realizada também neste ano São desdobramentos já de outras investigações Então tem uma investigação nova, que também foram dos alvos daqui da cidade Aí as outras já eram referentes a umas outras investigações muito complexas Os homens presos são acusados de diversos crimes Crimes de extorsão, associação criminosa, corrupção de menores, roubo, tortura, receptação, homicídio qualificado e ocultação de cadáver Então foram diversas investigações que culminaram, a gente chegou na autoria dos crimes E na data de hoje a gente fez cumprimento de todos esses mandados de prisões E também as buscas e apreensões nas residências que foram identificadas ali Em uma das residências do bairro São Luís, um jovem entrou em confronto com a polícia e acabou morrendo no local Ele foi identificado como sendo Rudineide Oliveira Júnior de 21 anos Comandante da Polícia Militar em Clevilândia revela a dinâmica do fato Viemos cumprir aqui um mandado de busca e apreensão e de prisão aqui de um indivíduo Em apoio à Polícia Civil, foi uma operação conjunta E no momento ali que a equipe adentrou a residência ali para realizar essa prisão A gente já avistou o indivíduo já armado nesse momento Então a gente conseguiu abrir a porta ali com uso de força No momento foi dada a voz de abordagem para ele, para ele largar a arma Mas ele não acatou essa ordem da polícia E em um momento fez a menção de apontar a arma para os policiais Então devido a esse fato, para resguardar a vida da equipe policial Acabamos tendo que neutralizar o indivíduo A operação desencadeada no início da manhã de hoje em Clevilândia É resultado de uma investigação realizada pela Polícia Civil Que atuou com a parceria de outras forças de segurança pública A Polícia Militar já vinha com algumas informações que havia levantado ali durante o serviço Pediu apoio ali para a Polícia Civil para fazer essa questão de polícia judiciária E no momento da deflagração da operação O delegado ali convidou a todos ali para participar Para dar uma boa resposta aqui para a população Após realização do trabalho de perícia O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco E posteriormente liberado à família